Boa tarde meu povo, tudo bem a vocês? Estamos bem, graças a Deus. Pessoal, eu vim aqui tirar a porquia e essa daqui é de goiabeira. Esse é o meu cavalo que facilitou mais. E eu tô olhando aqui, gente, ó. Ela realizou bonita aqui, ó. Tá vendo? Essa daqui tem acho que 40 dias mais ou menos. Na goiabeira, tá vendo? Eu tenho 40 dias, ó. A raiz, tá vendo? Tinha que deixar mais tempo pra enraizar mais, né? Dá o suficiente já. Pra cortar ela e plantar em outro lugar, né? Deixa eu dar a volta do cavalo aqui. Pessoal, vocês estão bem? Tudo bem? Família, tudo na paz de Cristo? Estamos bem, graças a Deus. Hoje eu tô aqui no outro sítio, ó. Eu vim aqui dar uma olhada nas aporquias. Infelizmente, a aporquia, pessoal... A aporquia que eu fiz ali do... A aporquia que nós fizemos ali no pé de manga... Formiga... No pé de manga borbão... Eu tirei uma aporquia ali. A primeira que eu tirei não ficou boa, não. Ela não formou raiz. Agora já de... Essa daqui é a... A goiaba tailandesa, né? Pera, 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 pera. Pera, cavalo. Ô, meu pai do céu. Aqui, ó. Pera aí, pessoal. Deixa eu arrumar o cavalo aqui. A cada ali foi sucesso, gente, ó. Vocês viram lá, enraizou bem. É... A de manga lá tinha... Eu coloquei no dia 17. Há dois meses atrás. Então tinha... Deu 60 e... Hoje é 23. 68 dias, né? Aquela outra lá. A primeira que eu tirei ali, ela não raizou. A da... Da manga borbão, né? Essa aqui, gente, ó. Primeira goiabeira ali eu tirei. Quando estava a posição ruim ali, eu não filmei. Mas o que eu estou filmando, vamos ver. Aquela dali deu umas raízes, ó. Vamos ver essa daqui. Vamos ver se vai enraizar essa daqui. Aí, enraizando, a gente vem e corta. E corta ela depois, né? E planta num vaso, na terra, sei lá. Essa daqui eu queria levar lá pra chácara, por do sol, gente. Essas raízes, então, tem que plantar ela num... Tirar daqui e plantar num vaso, né? Elas já estão produzindo. Vamos ver se tivemos sucesso aqui. Aquela ali foi sucesso, ó. Não tem 40 dias, poucos... 30 e poucos dias já... Já enraizou, né? Graças a Deus, em nome do Senhor Jesus. Vamos ver essa daqui. Se Deus quiser, tiver enraizado a bênção. Deus não quiser também. Bem também, que manda ele. É tudo pra ele, tudo dele, né? Essas fitas aqui, eu vou falar pra vocês, hein? Tá, bicho, hein? Pode derrubar o celular. Tá filmando ainda? Tá filmando ainda. Quase derrubei, pegou o celular pro rabo aqui. Você tá doido. Olha essas fitas aqui, ó. Colocando no buraco, os animais comem, né? Complicado. Olha. Essa daqui, pessoal, ó. Acabei de tirar o plástico aqui. Vamos ver. Pelo jeito. Pelo jeito. Tirei a terra também, ó. Enraizou também, tá vendo? Ó. Enraizou com sucesso também, gente, ó. As raizões, tá vendo? Então. Bate a cabeça lá, o cavalo. Caramba. O cavalo bateu a cabeça bem na saiz. Quase arrancou tudo. Então, essa daí foi com sucesso, gente. Agora, a da manga. A da manga não... Pelo menos a de lá não foi com sucesso. Foi com sucesso, não. Vamos ver essa. Tem duas, né? Qual que eu tive o primeiro? Vamos tirar uma pra vocês verem. Acho que a dali tá mais fácil pra... Pra tirar. Esse um cavalo aqui, acho que é menor. Vamos ver. O cavalo aqui já serve de escada, né, gente? Ele não pode sair sem autorizar, porque... Tem um trombo aqui na árvore. Bom, são as duas de goiabeira. Foi com sucesso, né? Quarenta dias, gente. Não tem quarenta dias. Onde é a data certinho? Eu falo pra vocês. Mas se muito tiver, é quarenta dias. Eu acho que não tem quarenta dias. Que foi colocada aí a... A terra nela, sabe? Tem vídeo no canal aí, você dá uma olhadinha. Se ele quiser saber com mais certeza. Vou jogar no chão aqui, porque depois tem que... O bomboné caiu ali, eu vou pegar ali. Pessoal, já gravamos três vídeos cedo. Que daí um... Valeu pra vocês o problema da internet. Se dá ligadinha lá pra moça, pra rapaz lá, se eles... Se quer dois a dez dias. Eu nem sei quantos dias, tá, que a gente já pediu isso. E por ser na parte rural, eles demoram mais, né? Que beleza, hein? As duas ali... Foi sucesso. Da goiabeia, parece que é mais fácil, né? Irmão também não trouxe um canivete, uma faca, nada, nada. Gente, é o teu negócio. Você faz o serviço bem feito, aí depois pra desfazer aquilo que você fez, dá trabalho, mas antes é assim, né? Rapaz, mas tá ruim pra... Eita, mais. Tá ruim pra vir. E falta que faz um canivete, uma faca, hein? Você tá doido. Mas eu vou dar uma pausa aqui. Trabalhar com as duas mãos, depois eu mostro pra vocês, tá? Espera um pouquinho. O pessoal do pé de manga também... Ele não prestou também, não, ó. Não teve êxito. Só teve êxito mesmo... Só foi boa mesmo a do... A da... A da manga, da goiaba, né? O pé de goiaba ali foi bom. Agora do pé de... Do pé de manga... Ele não foi bom, não. Tem outra porquinha ali, ó. Eu não vou tirar nem hoje, tirar outros dias. Já tá com 70 dias. Mas não é nem negócio de dias, não. Se fosse questão de... Outra hora eu dei o tiro. Tomei com pressa também. Mas as duas da... As duas da goiabeira foi sucesso, pessoal. Vocês viram aí, né? Ó. As raizinhas, ó. Essas raizinhas aqui, vocês sabem, vai embora. Ó. Tá vendo, ó. Aí, ó. Bem raizado, ó. Deixa eu ver se eu busco um serrote ali, alguma coisa. Pra serra essas daqui. Beleza, pessoal? Vou mostrar pra vocês ali o... Gado. É... Tem coisa que vai encher, né, cavalo? Ô. Aqui da área, gente. Quem assiste aqui, nem só assiste que nós estamos vendendo aqui da área, sabe? Dá uma chacoalhada. Aí, então, tá no cavalo aqui, ó. Eu mostrei eu pra vocês, né? Mostrei. Não sei. Então, já criamos três vídeos hoje, pessoal, lá plantando a grama lá em casa, lá. Não sei se vocês viram ou não. Mas quem não viu, procura aí. O canal tá lá. É... É... O gato tá aqui, ó. Passa aqui por cima. Tá vendo, ó. Tem água ali, tudo passa, tá bom também. Olha lá, ó. A vaquinha amarela tá ali. Olha o tamanho do bezerro dela, gente, ó. Tá vendo? O bezerrinho da vaca amarela. O bezerrinho da elório branca, ó. Outra hora eu mostro mais de perto, viu? Pessoal, eu vou terminar o vídeo por aqui. Tô meio com pressa também, tá? Depois a gente conversa mais. Deus abençoe, fica com Deus. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. Fica com Deus. Valeu!